Que olho roxo é esse, macho? O que houve? Não sei mais o que fazer. As poucas vezes que chego tarde em casa, tiro os sapatos antes de entrar, tiro a roupa no banheiro e subo pro quarto sem fazer barulho. Mas mesmo assim, minha mulher sempre acorda e me enche de porrada. É que você está fazendo a tática errada. Eu já chego cantando pneu, dou aquela brecada escandalosa, bato a porta, subo as escadas pisando forte, tiro a roupa e os sapatos e jogo tudo contra a porta do armário. Pulo na cama e pergunto pra minha mulher, que tal uma trepada? E ela continua lá fingindo que está dormindo. Você acha que garotas e garotos podem ser só amigos sem interesse amoroso? Só se a garota for feia. Nossa, ainda bem que sou tua amiga. É, só amigos. Seu padre, acho que cometi um pecado. Dica, meu filho. Traí minha noiva e fiz sexo antes do casamento. Ah, meu filho, antes é fácil. Difícil é fazer depois. Ah, meu filho. Opa, posso pesar o bebê na balança? Lamento, minha senhora. Nossa balança que pesa bebês está no conserto. Poxa. Mas podemos calcular o peso do bebê se pesarmos a mamãe e o bebê juntos na balança de adulto. Em seguida, pesamos a mãe sozinha e subtraímos o segundo valor do primeiro. Ah, isso não vai dar certo. Por que não? Porque não sou a mãe do bebê, sou a tia. Fácil, minha senhora. Ah! Obrigado.